Olá, nessa devocional eu gostaria de falar sobre a Grande Tribulação, geralmente entendida como aquele período que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo, onde a sua igreja será intensamente perseguida e passará por sofrimentos tão grandes a ponto de merecer esse nome de a Grande Tribulação. Essa devocional sobre esse tema faz parte da nossa série de devocionais no sermão profético, o sermão escatológico de Jesus, na versão que encontramos em Marcos 13, paralelos Mateus 24 e Lucas capítulo 21. A nossa expectativa é que essa devocional ajude você a enfrentar esse momento de dificuldade, de crise que o mundo todo passa, que você possa entender o quadro maior e, com a graça de Deus, estar preparado para aquilo que o nosso Deus, porventura, nos enviar. Nós vamos começar, então, partilhando aqui a nossa tela e tendo o material que nós vamos seguir. O nome da nossa série de devocionais é o Triunfo Final de Cristo, baseado em Marcos capítulo 13. E hoje nós teremos a Grande Tribulação, Marcos 13, de 14 a 23. Vamos lembrar o que nós já vimos e em que parte do sermão escatológico de Jesus nós estamos. Jesus profetizou a respeito da destruição do templo em resposta a uma pergunta dos seus discípulos. E, em seguida, ele alerta os seus seguidores quanto ao surgimento de falsos profetas, guerras, terremotos, fomes e epidemias, além de perseguições e apostasia da igreja, mesmo assim o evangelho sendo pregado ao mundo todo. Nesse período, Jesus chama onde essas coisas iriam acontecer, Jesus chama de princípio das dores, como que dizendo que ainda não chegou à dor principal. Esse é apenas o princípio. A dor principal é a Grande Tribulação. Jesus depois adverte aos discípulos quanto ao surgimento do anticristo nesse período de Grande Tribulação, sofrimento sem igual que haveria de vir sobre o mundo. Depois Jesus anuncia a sua vinda em glória para livrar o seu povo do anticristo e para julgar as nações e estabelecer o seu reino celestial. E ele termina com duas parábolas sobre a necessidade de ficarmos alertas e vigilantes dada a imprevisibilidade desses eventos. Esse é o esboço do sermão escatológico e a Grande Tribulação, marcada em vermelho aí, diz exatamente onde nós estamos na sequência. Conforme nós vimos na devocional anterior, a Grande Tribulação, que são as dores propriamente dita, a Grande Tribulação terá início debaixo do reinado mundial do anticristo. Nós vimos na devocional passada quem é essa figura que se levanta e que tem um domínio mundial, político, econômico, religioso, que exerce uma perseguição sem precedentes contra a Igreja de Jesus Cristo. Nós vimos o que é que Daniel falou a respeito dele, o que é que Jesus falou, o que é que Paulo e João falaram no livro do Apocalipse. E agora vamos ver esse período em que ele domina, que é chamado de a Grande Tribulação. Esse período, a Grande Tribulação, ou as dores propriamente ditas, ele ainda é futuro e ele é o cumprimento final das profecias de Jesus quanto à queda de Jerusalém e à destruição do templo. E aqui é importante a gente lembrar um aspecto que nós temos destacado da profecia bíblica, que é o duplo cumprimento. Nós veremos aqui que, ao profetizar que Jerusalém seria cercada de exércitos, que ela seria tomada pelos romanos, que os judeus seriam mortos, que o templo seria destruído, Jesus estava também profetizando a respeito de um outro período de grande sofrimento e tribulação para o seu povo, que é exatamente esse período mais à frente, onde o anticristo estará dominando e infligindo grande dor e sofrimento ao seu povo. Ou seja, nós estamos tratando aqui com mais uma profecia de duplo cumprimento. Vamos ler o texto? Marcos 13, 14 a 19, e eu incluí também de 24 a 26. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa, e o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua casa. Aida das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Eu destaquei aqui o sermão profético, as referências sobre a grande tribulação, iniciando com o surgimento do anticristo, logo aí no início, o abominável da desolação, depois a advertência de Jesus aos seus discípulos, que aqueles dias seriam de uma tribulação tamanha, como nunca houve desde o princípio do mundo, e depois falando sobre a tribulação, terminando com a vinda do Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. O primeiro cumprimento dessa profecia de Jesus, da grande tribulação, foi sobre o cerco, queda e destruição de Jerusalém, quando milhares de judeus perderam a vida diante da invasão liderada pelo general Tito, no ano 70, por ordens do imperador Vespasiano, para sufocar mais uma rebelião dos judeus. Lucas interpreta essa profecia sobre a grande tribulação, dizendo da seguinte maneira, haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo, cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, claramente, Lucas, interpretando as palavras de Jesus, nos dá a entender que a grande tribulação, primeiro, se refere à queda de Jerusalém, à aflição sobre os judeus, que cairiam ao fio da espada dos romanos, seriam deportados, como de fato foram, levados cativos para todas as nações, e sofrimento sem medida, como nunca tinha acontecido antes. Nós devemos nos lembrar que, isso que Jesus ensinou, o termo que ele usou, de que haveria uma grande tribulação, primeiro para os judeus, ali no ano 70, e ainda uma tribulação enorme, futura ainda, esses termos que Jesus usa, estão baseados na profecia de Daniel. Nós já vimos, inclusive, que as palavras que Jesus usa para se referir ao anticristo, como abominável da desolação, também estão baseadas no livro do profeta Daniel. Igualmente, Jesus se utiliza das palavras do profeta para descrever aquilo que ainda aguardava esse mundo, ainda aguardava a igreja. Aqui eu vou ler Daniel 12, de 1 a 3, onde nós temos a referência sobre a grande tribulação. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, aqui é o anjo, falando a Daniel. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Você consegue ver aqui a similaridade das palavras de Jesus com as de Daniel, o que mostra que Jesus estava de fato citando o profeta Daniel? Veja só, aqui no verso 1, o anjo disse a Daniel que haveria um tempo de angústia a qual nunca houve. Jesus falou da grande tribulação, dizendo que não haveria igual na história da humanidade esse período de sofrimento. Aqui o anjo disse a Daniel, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Jesus disse que Deus abreviaria o tempo da tribulação para que os eleitos pudessem ser salvos, senão ninguém se salvaria. Daniel diz que depois desse período de angústia, haverá a ressurreição dos mortos, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Jesus disse que depois daquela tribulação, ele viria em glória para reunir o seu povo, o que implica na ressurreição. Então é evidente que o Senhor Jesus Cristo estava se valendo das profecias de Daniel a respeito da grande tribulação. Mais adiante, o apóstolo João, discípulo de Cristo, ele volta a falar da grande tribulação quando escreve o livro de Apocalipse. Então você percebe que são três blocos principais na Bíblia que falam da grande tribulação. Daniel, capítulo 12, depois o Senhor Jesus no seu sermão profético e o livro de Apocalipse. Eu separei aqui algumas passagens do livro de Apocalipse que falam a respeito desse período. Aqui no capítulo 7, João diz, Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. São estes os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. João aqui vê a igreja que veio da grande tribulação, já glorificada, vestida de branco, lavada no sangue de Cristo Jesus. Depois, no capítulo 13, ele tem uma visão, outra visão. Vi emergir do mar uma besta e foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e a autoridade para agir. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. A besta aqui é o anticristo, os santos aqui é a igreja, a besta pelejando contra a igreja e vencendo se refere àquele período de grande sofrimento e tribulação ainda futuro. A outra visão, no capítulo 11, darei as minhas duas testemunhas, as duas testemunhas aqui se referem à igreja, que profetizem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta, o anticristo, que surgirá do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Referência à grande tribulação. Mas depois dos três dias e meio, o espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e subiram ao céu numa nuvem. Uma referência à vinda do Senhor Jesus, à ressurreição dos mortos e à igreja com Cristo Jesus para o encontro nos Hades. Vamos tentar resumir o que nós aprendemos aqui sobre esse período ou sobre o ensinamento quanto à grande tribulação. Em resumo, as palavras de Jesus, as palavras de Daniel e as palavras de João no Apocalipse se cumpriram primeiramente na destruição de Jerusalém no ano 70, com a morte de milhões de judeus, destruição do tempo também. Há, inclusive, uma lenda que a gente não sabe se ela retrata a verdade ou não, mas ela foi contada pelo historiador Eusébio no século IV, foi o primeiro historiador cristão. Eusébio diz que quando Jerusalém foi cercada pelo general Tito no ano 70, muitos cristãos que haviam na cidade escaparam para os montes, e aqui eu vou citar Eusébio, por causa da profecia. Então, que profecia foi essa que os cristãos se lembraram e fugiram para os montes? Foi exatamente o que Jesus tinha dito. Vocês verão Jerusalém cercada de exércitos, e quando isso acontecer, fujam, saiam da cidade, escapem para os montes. Ao contrário de muitos judeus que, em vez de sair de Jerusalém, entraram em Jerusalém para defender e morreram, os cristãos creram na profecia de Jesus e fugiram para os montes. E ali, fundaram uma igreja na cidade de Pela, onde ainda, durante muitos anos, o judaísmo cristão prevaleceu ou sobreviveu no meio desses que escaparam da destruição de Jerusalém. Continuando, então, tentando resumir. A segunda aplicação das palavras de Jesus quanto à grande tripulação se refere, mais adiante, ao domínio do anticristo. O anticristo surgirá e ele terá domínio mundial, político, militar, econômico e religioso. Ele, conforme vimos na devocional anterior, é um instrumento de Satanás, ele vai infligir um período de intenso sofrimento sobre a igreja, que será perseguida cruelmente e chegará à beira da extinção. Contudo, por causa dos eleitos, Deus abreviará aqueles dias de sofrimento e de perseguição. A grande tribulação terminará com a vinda gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo em poder e grande glória. Ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca vai resgatar o seu povo, ressuscitará os que são seus e com eles reinará para todo o sempre. Mais detalhes sobre isso na próxima devocional que será sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus deu uma série de orientações aos seus discípulos com relação à grande tribulação, se referindo primeiramente à chegada dos exércitos romanos em Jerusalém. O que eles deveriam fazer quando vissem Jerusalém cercar de exércitos? Eles deveriam entender o que Jesus queria dizer, capítulo 13, verso 14, quem lê entenda. Eles deveriam fugir com urgência de Jerusalém para os montes, capítulo 13, verso 14 até 16. Jesus advertiu que a fuga seria difícil especialmente para as grávidas e as mamães que teriam criancinhas de peito, verso 17, é claro, se referindo à dificuldade para fugir nessa situação e diz que eles deveriam orar para que isso não ocorresse no inverno, quando então as condições das estradas, as condições climáticas impediriam uma fuga mais eficaz. E por que eles deveriam fugir? Por causa da natureza da tribulação que sobreveria a Jerusalém e por que eles não deveriam ter qualquer esperança de que os judeus haveriam de resistir ou vencer aquela guerra? Lucas, inclusive, interpreta como sendo um tempo de vingança contra os judeus. Seria um período de sofrimento sem precedentes, tempo de angústia a qual nunca houve. O sofrimento seria tão grande que Deus haveria de encurtar aqueles dias por causa dos eleitos que ali houvesse. Que advertências solenes e sérias. E agora vem uma pergunta que acredito muita gente está fazendo. Ué, pastor, e não vai ter arrebatamento? Essa ideia de que a igreja será arrebatada da terra antes da grande tribulação para o encontro secreto com Jesus nas nuvens é muito difundida no meio evangélico, especialmente nos últimos 200 anos. Contudo, eu quero fazer aqui algumas observações que nos levam a questionar se esse ensino de fato é aquilo que a Bíblia nos diz. Vamos pensar aqui nesse sermão profético de Jesus. primeiro, Jesus não cita esse evento. Se vai ter um arrebatamento, Jesus não menciona esse arrebatamento antes da grande tribulação aqui nesse sermão. E ele tinha garantido aos seus discípios. Veja só, no capítulo 13, verso 23, estáis vós de sobreaviso, tudo os tenho predito. Jesus disse que tinha predito tudo. Ele não fala do arrebatamento. Ele disse também que haveria eleitos no meio da grande tribulação. Vou ler aqui Marcos 13, 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Ou seja, haverá durante a grande tribulação eleitos aqui nesse mundo. Pessoas, a igreja, passando pelo sofrimento que essa tribulação acarretará. Também lá naqueles textos de Daniel e de Apocalipse sobre a grande tribulação, nós lemos a menção muito clara do sofrimento do povo de Deus debaixo do poder do anticristo. Ou seja, que a besta vai lutar contra eles, contra as duas testemunhas, que vai afligi-los. Então, tudo isso nos leva a crer que o arrebatamento ele se dá depois da grande tribulação, quando Cristo vier em glória nas nuvens. E não será um encontro secreto, mas um encontro público, como Jesus disse em Marcos 13, verão o filho do homem, todo olho verá, verão o filho do homem vir nas nuvens e ele enviará os anjos e reunirá os seus escondidos. Esse é o arrebatamento depois da grande tribulação, quando Cristo vier em glória e ele nos arrebata para o encontro com ele e os águas. Que promessa maravilhosa. O que nós podemos aprender encerrando então a nossa devocional? Nós vemos aqui a exatidão da profecia bíblica, a veracidade das palavras de Jesus. Isso deve então nos encher de confiança no meio das dificuldades que nós estamos enfrentando. Também nós devemos nos encher de profunda compaixão pelo castigo que sobreveio aos judeus. Que sofrimento veio aos judeus no século, no ano 70? E também durante o holocausto. Nós devemos orar por esse povo, orar pela conversão deles, orar para que Deus traga ao evangelho de Cristo a maior parte ou uma grande quantidade de judeus antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E fiquemos de sobreaviso. Conforme vimos, não há qualquer esperança no texto de que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação para o encontro secreto com Jesus nos ares. Devemos estar preparados porque o anticristo pode surgir a qualquer momento com seu domínio mundial, impondo um grande sofrimento ao povo de Deus. E nós devemos estar perseverantes e preparados para essa grande dor que haverá de vir. Fiquemos alerta contra aqueles que tentam nos enganar quanto à chegada do Messias e não nos enganemos. O mundo não vai melhorar pelos esforços humanos. Nós percebemos aqui essa escalada do sermão profético de Jesus. Começa com o princípio das dores e agora as dores propriamente ditas que são a grande tribulação. A grande tribulação. Muito bem, queridos, é por aqui que nós vamos ficar na expectativa de que Deus use essa reflexão para preparar o seu coração. Eu não quero assustar você, eu não quero alarmar você, mas é o que Jesus ensinou e nós não temos como ficar falando somente de intertação, de vitória. sim, eu creio que Deus pode nos tirar dessa dificuldade que nós estamos passando, creio num Deus que responde orações, creio num Deus que na história efetuou grandes livramentos, eu espero que Deus nos livre dessa pandemia, mas estejamos preparados, porque mesmo que Deus nos livre dessa pandemia, coisas piores ainda estão para vir, especialmente para a igreja, como, por exemplo, perseguição violenta, violenta, perseguição até a morte, como aconteceu no século I, até o século IV, como tem acontecido em países islâmicos e como tem acontecido na Coreia do Norte, em outros lugares, China, onde os cristãos são perseguidos até a morte. Isso pode vir a escalar e se transformar num movimento mundial contra a igreja debaixo da liderança do anticristo. Estejamos, portanto, preparados, orando para que Deus nos livre e ansiando pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Ele, somente Ele, tem o poder para nos livrar e implantar nesse mundo o reinado de paz e de justiça que todos nós queremos. Até a próxima devocional. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Obrigado.